Em nome de Rio, em nome do Estado do Pará, muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Mariana, em nome de Jair, em nome de Altina, com todo respeito, muito obrigado por contar essa história, por contar a nossa fé, por contar a nossa ancestralidade. Olá Belém, olá Pedrinha do Valor, na fria calada de caixinhas, o povo vai comer, a nossa grande rio, a nossa grande rio. Olá Belém, olá Pedrinha do Valor, na fria calada de caixinhas, o povo vai comer, a nossa grande rio, a nossa grande rio, a nossa grande rio, a nossa grande rio. Vem lá no Ajea, Maripoleira Mas ele ouviu o mundo, mas ele ouviu Mas para a certeza que ele não me leva Com a fonte da Puglia, no portal da encantaria Atravessando a barreira do mar Mar no Marajó, via com as forças e machias As três princesas se tornaram a lesinha No abenço do encante, o conto a esvelhar Os velhos e misterios da floresta eu sou A paz de lança do Pará E eu sou a estrela De qualquer develho a cantar A conta grande é de saquinha A joia da Puglia de Piedra, os beijos Ela é a baratua da Uê Ela é a baratua da Uê Toda Mariana é a coraêna Com a conta vermelha, ela é a barriga do Pará Já liga a erra de toda a cabela Na conta amarela Com a cura mesmo lá Com a boleta sua amiguinha Na conta verde, eu sou a cozinheira Mãe está na aldeira, ela é a barriga do Pará É de companhia, é de companhia As velhas da Puglia de Piedra, ela é a barriga do Pará É de companhia, é de companhia 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 As duas chaves pra mexer O Partido de Lúcia Pra enganar o outdoor Fazer o pano do? Fazer o pano do? As corretas desfazem